Quando você me deixou a minha vida, desabou Quando você me deixou ao meu mundo, desabou Eu não sabia que a separação fez um homem chorar Dei por criança com o medo da escuridão Com o frio vem me aquecer, estou sozinho, não aguento a solidão Com a saudade, por favor, volte pra mim Amor, não me deixe assim Amor Atenção, pé pra lheira, joga em cima Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Abraçar a galera dos paredões comendo água com a gente Moço, bora Quando você me deixou a minha vida, desabou Quando você me deixou ao meu mundo, desabou Eu não sabia que a separação fez um homem chorar Com o frio vem me aquecer, estou sozinho, não aguento a solidão Com a saudade, por favor, volte pra mim Amor, não me deixe assim Amor Atenção, atenção, joga a mão se em cima Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor O cheiro do coração, minha linda Tomara que ele te lave pra viajar Lá pra torre Eiffel Onde você sonhou e vai Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja um homem foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Sabe, ir embora também é pra falar de amor A nossa história fica, mas a gente que acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre Eiffel Onde você sonhou e vai E faça amor contigo no banco de trás do carro Se leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é pra falar de amor Na nossa história fica, mas a gente que acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre Eiffel Onde você sonhou e vai E faça amor contigo no banco de trás do carro Se leve pra jantar Naquele restaurante caro Porra que ele te leve pra viajar Lá pra torre Eiffel Lá pra torre Eiffel Onde você sonhou e vai E faça amor contigo no banco de trás do carro Se leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Vai ter só te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Chupando rales Chupando rales O cantor apaixonado Alô e o Chelsea Bez O moral de o Ibaê Alô Brito Divulgações História Pivete Chupando rales Alô Brito Divulgações Que não me deixa te esquecer Eu entrei outra relação Só pra fazer alguém sofrer Quando eu tô me apegando Aí se me liga Só pra bagunçar minha vida E você sabe bem E é você me usando ou eu usando alguém Atenção, atenção, joga em cima mozinha O que vou lá manhã e eu aqui nessa cama Fazendo festa Rodando o que Vesta Proqueiro Presta Tricando o que Vesta Bora meus bec, bora meus bec O que vou lá manhã e eu aqui nessa cama Fazendo festa Rodando o que Vesta Proqueiro Presta Proqueiro Presta Proqueiro Presta Vamos sucumant Abraçar a galera dos paredões, a galera do Sonivala Guarapivete, avalou Corte Cedentes, o danadinho dos paredões Quando vai nesse meu coração Que não me deixa te esquecer Eu entre em outra relação Ou só pra fazer alguém sofrer Quando eu tô me apegando, aí cê me liga Só pra bagunçar minha vida E você sabe bem E é você me usando, eu usando alguém Atenção, atenção, vai! O cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo ela Trocando quem presta por quem não presta Trocando quem presta por quem não presta O cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo festa Trocando quem presta por quem não presta Trocando quem presta por quem não presta Chumando Rales, o cantor apaixonado Esse é o mais novo sucesso! Bora, Pivete! Pegar as suas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser seu novo amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção Em direção Em direção Igote C10, o danadinho dos paredões Arroz te mexe Arroz te mexe Arroz te mexe Abraçar a galera dos paredões Para meu parceiro, Godo Lopes Alô, Jai, paredão Tô, meuzinho arraivado Arrebenta, Pivete Alô, Tatinha, paredão É pego tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser seu obra amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós, às vezes tu pensamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos, o mesmo rolante Em direção à lua Em direção à lua Pra tocar nos paredões é Bertor Ovo Chupando Rales O cantor apaixonado Chupando Rales O cantor apaixonado Esse é o mais todo sucesso Hoje eu quero te amar lá em casa Ah, dizer que eu amo a tua sentada Sentando pro pai Sentando gostoso, vai Sentando pro pai Sentando gostoso, vai Sentando pro pai Sentando gostoso, vai Sentando pro pai Hoje eu quero te amar lá em casa Dizer que eu amo a tua sentada Ah, ah, ah Igote-se deles, o Danadinho dos varinões Santão, gostoso vai Bora, pivete, bora, pivete Santão, gostoso vai Santão, gostoso vai Sentando pro pai, sentando gostoso Vai sair do pai, sentando gostoso Chupando o rales, vai tocar nos paredões Alô meu parceiro, Sodeca, paredão Vem Santos, alô Gato Preto Bora meu parceiro, galego, paredão Caminhão Transforme, bora meu parceiro, maçã Chupando o rales, o cantor apaixonado Alô meu parceiro, Bel Marques, essa linda canção Selva Branca, bora Pivete Pra te espiar, eu dou a volta no seu muro Eu pulo seu muro Pra te encontrar, eu dou a volta no seu muro Eu mudo seu mundo Peço o que eu quiser de brincadeira Não é roça é o céu Cigote C10 E nasce em cada esteira novidade E o mundo do seu mundo é a saudade O que eu não vou dizer, posso derreter Alô Baranguinho Baranguinho no copinho esperando tu Atenção meus pecs, atenção meus pecs, joga em cima, vai Quanto mais solvente quero teu calor Quanto mais desejo de amor Quanto mais solvente quero teu calor Quanto mais desejo de amor Quanto mais solvente quero teu calor Quanto mais desejo de amor Vamos aí com o pancadão Joga em cima, joga em cima, bivete Bora Chupando rales, o cantor apaixonado Esse é o mais novo sucesso Repertório pra bater nos paredões Pra te espiar Eu dou a volta no seu muro Eu pulo seu muro Pra te encontrar Eu dou a volta no seu mundo Eu pulo seu mundo Faz o que quiser de brincadeira É o céu, o céu, o céu Céu, a brancar E nascer em cada estrela novidade E o mundo no seu mundo é a saudade Por que não dizer, posso derreter Ô moranguinho no copinho esperando por você Atenção, Petrolina! Quanto mais solvente quero teu calor Quanto mais desejo de amor Quanto mais solvente quero teu calor E quanto mais desejo de amor Quanto mais solvente quero teu calor Quanto mais desejo de amor Quanto mais solvente quero teu calor Quanto mais desejo de amor Mara, Pivete, Mara, Pivete! Chupando o Rales O cantor apaixonado Esse é o mais novo sucesso Mara, Pivete! Chega mais perto, vai Quero te encontrar Quero saber onde você está Chega mais perto, vai Quero te ouvir falar Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Nem mesmo te deixar E fugir na hora errada Entenda a melhor saída Quero ser a doce da minha vida A fim de um romance Se quer felicidade Viver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Bora, Pivete! Bora, Pivete! A fim de um romance Se quer felicidade Viver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Chega mais perto, vai O danadinho dos paredões Chega mais perto, vai Quero te encontrar Quero saber onde você está Chega mais perto, vai Quero te ouvir falar Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Nem mesmo te deixar E fugir na hora errada Entenda a melhor saída Quero ser a doce da minha vida A fim de um romance Com a hora pra um livro Se quer felicidade Viver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor A fim de um romance Se quer felicidade Viver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Chupando rales O cantor apaixonado Essa canção é pra tomar cachaça E sofrer de verdade Bora, Pivete! Pra tocar em todos os paredões da Bahia do Brasil Eu venho duvidar que você não me ama Eu venho duvidar que você não me quer Se amanhã o seu desejo acordar Me procurando sabe onde me encontrar Não tenho dúvida Não tenho dúvida Não muda o meu costume Ser um cara dependente de você Se amanhã o seu desejo acordar Não tenha medo Não tenha medo Se a tempestade te pegar E o seu coração chamar Não tenha medo de voltar pra mim Se o outro cara te envolver E por amor você sofrer Não tenha medo de voltar pra mim De cara nova vou tentar Sobreviver sem teu olhar Fungir do que eu passo sem você Eu tenho forças pra você Eu tenho forças pra brigar Mas se você me procurar Entrega a minha vida pra você Não tenha medo de voltar pra mim Não tenha dúvida E agora que eu sou O danadinho dos paredóis Louco por ser Amor Abraçar a galera da minha Bahia Alô Maranhão Alô São Luiz Alô galera do Camarote Um cheiro no coração Vamos juntos Eu tenho forças pra mim Não tenho dúvida Não mudo O meu costume De ser um cara dependente E você Se amanhã o seu desejo acordar Mantenha medo Mantenha medo Se a tempestade te pegar E se eu não me chamar Mantenha medo de voltar pra mim Se o outro cara te envolver E por amor você sofrer Mantenha medo de voltar pra mim De cara nova De cara nova vou tentar Sobreviver sem teu olhar Fungir do que eu faço sem você Eu tenho forças pra brigar Mas se você me procurar Entrego a minha vida pra você Não tenha dúvida Que eu sou Louco por seu amor A noite passada vi você escutindo Com seu namorado pra me seguir feliz Se eu olhava pra mim Eu ia fugir Tão desprez Se o cara chega Agora é o fim Ele te deixa em casa Todo fim de semana Saí com os amigos Pra se divertir E você não percebe Ele tem mais de vinte mulheres Porque você morrer Mas você não entende porquê Será que não sei de pra quê Vai se prender Atenção, voz em cima! Chora, quando a vez que me vê Chora, eu quero você Se não faltar desse amor Chora, ele não te merece Porque não esquece Isso é que assim meu calor Chora, quando a vez que me vê Chora, eu quero você Se não faltar desse amor Chora, ele não te merece Porque não esquece Isso é que assim meu calor E você não percebe Ele tem mais de vinte mulheres Porque você morrer Arrebenta, pivete, arrebenta, pivete! Igote e sedentos O danadinho dos paredões Ele te deixa em casa Todo fim de semana Saí com os amigos Pra se divertir E você não percebe Ele tem mais de vinte mulheres Porque você morrer Mas você não entende porquê Será que não sei de pra quê Vai se prender Atenção, voz em cima Chora, quando a vez que me vê Chora, eu quero você Se não faltar desse amor Chora, ele não te merece Porque não esquece Isso é que assim meu calor Chora, quando a vez que me vê Chora, eu quero você Se não faltar desse amor Chora, ele não te merece Porque não esquece Isso é que assim meu calor E você não percebe Ele tem mais de vinte mulheres Porque você não vê Mas você não entende porquê Será que não sei de pra quê Vai se prender Ai, merda E gote e se bem Chocou no rales O cantor apaixonado Esse é o mais novo sucesso Hoje, hoje, hoje Eu chego em casa já é de manhã Depois de uma noite de amor O pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir Atenção, Petrolina Mãos em cima Mãos em cima Vou te abraçar Vou te abraçar Pra te beijar Pra saciar essa amor Paixão Eu te quero pra mim Viajar nos teu prazer O seu lar azul E reacender ainda mais Esse tensão Eu não quero dormir Eu te quero pra mim Alô, meu parceiro Giziel Dava, amor Me traz uma tocha Para beber, pivete Alô, meu parceiro Pilo, som Alô, zinho ZSGTEC Por a minha camisa Seu batom O cheiro Suado Doce, amor Mas o que eu vou fazer Ou pra esquecer Você Eu sei que não Deixa baixinho Que a galera vai cantar Só vocês aí Vou te abraçar Pra te beijar Alô, Jair, paredão Caminhãozinho raivado Bora, pivete Eu te quero pra mim Viajar no teu prazer O seu lar azul E reacender ainda mais Esse tensão Eu não quero dormir Eu te quero Pra mim Eu te quero Pra mim Obrigado, meu amor Obrigado, meu amor Cheiro, comparação Segura, segura, segura Segura, segura Bora, pivete A estrada da vida Dentro do meu caminhão Cortando o chão Recebo uma ligação Alô, amor Promete que não vai me ganar Estou ligando pra saber Que horas vai chegar Não sei, amor Porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje Talvez não for Eu vou adiantar, amor Eu vou pisar aqui no acelerador Chegando cedo em casa E a mulher só me apronta Tô botando ponto Eu tô botando ponto Chegando tarde em casa A mulher diz que eu tô na fada Tô botando gaia Chegando cedo em casa E a mulher só me apronta Tô botando ponto Eu tô botando ponto Chegando tarde em casa A mulher diz que eu tô na fada Tô botando gaia Eu tô botando gaia Alô, meu parceiro Fumaça Galera da GBN 452 Galera da TR 242 Sorte Chama a pivete Alô, Luquinha Santana Maico Pinturas Tamo junto Na estrada da vida Dentro do meu caminhão Cortando o chão Recebo uma ligação Alô, amor Igote e C10 O danadinho dos paredores Não sei amor Porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje Talvez não vou Eu vou adiantar, amor Eu vou pisar aqui no acelerador Chegando cedo em casa E a mulher só me apronta Tô botando ponto Eu tô botando ponto Chegando tarde em casa A mulher diz que eu tô na fada Tô botando gaia Eu tô botando gaia Chegando cedo em casa E a mulher só me apronta Tô botando ponto Eu tô botando ponto Chegando tarde em casa A mulher diz que eu tô na fada Tô botando gaia Eu tô voltando ganha Mulher ciumenta, choque fé em uma manhã Bora, pivete, abraçar a galera dos paredões A galera que corta trecho de verdade, não se bora, menino Vamos passar geral, vamos passar geral Instantes pra vocês Chupando rales Pra fechar com chave de ouro Nosso evento maravilhoso Realizações Cláudio Produções A atração mais esperada da noite Chupando rales Já se faz presente A passagem de som A galera do fundo chega pra frente, chega pra frente Vamos começar, vamos começar, hein Em nome de Cláudio Produções A revelação do Arrocha Chupando rales em instantes pra vocês Bora, pivete E aí, meu mix, tudo pronto? Chupando rales, instantes em instantes Bora, pivete Bigote C10 O danadinho dos paredões